O que é que é que é o povo? O povo vai vir na grã Alguém vai tomar? Vai, doutor Viu? Vamos tomar Vai, doutor Você tá filmando? Não, já tá dando a cena Pessoal, a gente se vê Pessoal, a gente pode Pessoal, a gente pode Pessoal, a gente pode E o bar vai vir a sertão 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 Para o porco espegore Para o porco espegore Para o porco espegore Faz muito pobre de amor Faz muito pobre de amor Por que o sertão vai virar mar E o mar vai virar sejão Por que o sertão vai virar mar E o mar vai virar sejão Por que o sertão vai virar mar E o mar 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 vai virar mar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL